Durante os Jogos Olímpicos, 146 ambulâncias vão reforçar a assistência à saúde dos torcedores. 30 milhões de reais foram liberados para o estado do Rio de Janeiro para a compra de insumos e combustível. Depois das Olimpíadas, as ambulâncias vão ser entregues a outras cidades para a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de todo o país. Também vão ser contratados 2.500 profissionais de saúde temporários, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Vão estar disponíveis ainda 130 leitos nos hospitais federais e institutos do Rio de Janeiro.